O que que aconteceu? Telefone ocupado? Tubarão? Onde? Aqui na Praia Grande. Não é possível, pelo amor de Deus. Tubarão aqui na Praia Grande. Não só é possível, como eu vi. Com seus próprios olhos? Com os meus próprios. Então me conta como foi. Como foi? Então foi assim, eu tava indo na praia. Super assim, na boa, tá? Entrem no mar. Nadei um kraal. Nadei peito. Nadei costas. Borboleta não sei nadar direito. Aí assim, eu olhei pro lado. Aí eu vi uma barbatana enorme. No meio da arrebentação. Aí de repente, eu fui sair. Pulei pra areia. Antes que ele se alimentasse. E o pior é que se o tubarão se alimentasse dela, ia continuar com fome, né, coitado?